Olá, meu saravá a todos. Primeiramente eu quero pedir a benção ao Senhor Olorum, Criador de todas as coisas. Pedir a benção aos papais e mamães orixás. Pedir a benção aos meus mais velhos, aos meus mais novos. Saudar todo o nosso público aí que sempre acompanha o nosso canal Umbando Eu Sinto. Pedir a Deus, nosso Pai Criador, que permita que esse nosso bate-papo seja envolvido em muita luz, amparado pela espiritualidade divina, tanto para mim quanto para vocês que estão conectados ao nosso canal Umbando Eu Sinto. Um abraço fraterno e hoje nós estamos aqui, estamos de volta, primeiramente, para dar aí um recadinho para vocês, uma satisfação desse tempinho que a gente ficou um pouco recluso. Mas, graças a Deus, primeiramente eu quero dizer que estou bem, estou bem de saúde. Minha equipe que tem me assessorado, graças a Deus, todos estão bem. A realidade é uma só. O terreiro continua ainda fechado, porque nós ainda estamos em pandemia. Algumas pessoas já se encontram vacinadas, graças a Deus. Outras pessoas aí em vias desse vacinar. Então, por ordem espiritual e por questão também de coerência e de uma questão de cuidado com o próximo, nós do Templo de Umbanda Anjo Divino Salvador ainda não tivemos a ordem, tanto espiritual também quanto a ordem federativa, para retornar aos trabalhos. Ainda que nas mídias já estão divulgando já há algum tempo que os cultos, os demais cultos, todos os cultos podem estar funcionando desde que sigam ali as exigências sanitárias de álcool em gel, máscara, distanciamento. Mas, como a nossa casa é uma casa que tem uma assistência relativamente grande, nós temos um corpo mediúnico, onde nós temos pessoas que já têm algumas comorbidades, pessoas que facilmente se contaminariam se houvesse uma aglomeração, ou mesmo que fosse em pequena escala, o Pai Penazul, que é o nosso guia-chefe, pediu para que a gente aguardasse um pouco mais, para que a gente usasse a nossa energia de uma forma diferente. E é isso que nós também vamos falar para vocês. Então, assim, nós não voltamos ainda com as atividades do terreiro, atividades de gira, não voltamos com o desenvolvimento mediúnico, não voltamos com a teologia, muito pelo contrário, nós encerramos uma turma de teologia online, que essa turma começou presencial e quando estava do meio para o final veio a pandemia, nós terminamos essa turma online, ao qual agora a gente já está aqui organizando a formatura e provavelmente, futuramente, nós vamos estar retornando com a teologia. E também com o sacerdócio, que nós íamos começar em abril do ano passado e foi bem no começo da pandemia e nós suspendemos. Enfim, ficaram todos os cursos suspensos. Nós voltamos, sim, esse ano com alguns cursos presenciais, mas com um público bem reduzido, que eram os cursos que a gente já tinha prometido e nós tomamos todo o cuidado. As pessoas que vieram eram pessoas que já não tinham nenhum sintoma, já tinham feito alguns testes. Enfim, é dessa forma que nós estamos funcionando. Então, para dar uma satisfação para você, os nossos amigos aí que fazem parte do nosso canal, que se inscreveram no canal. Então, eu acho que eu, como a pessoa que estou sempre aqui trazendo uma mensagem para vocês, eu deveria essa satisfação. E eu quero agradecer o cuidado, o carinho e a preocupação de vocês, nossos amigos, nossos irmãos, colaboradores do canal, assíduos aí do canal, que até buscaram saber da gente em outros canais. O canal lá do Pai Paulo, ao qual eu mando meu abraço, Pai Paulo Ludogero, peço a bênção, que respondeu corretamente para essa pessoa. O Pai Renato, ele deu uma segurada nas gravações, porque ele começou a se dedicar profundamente mesmo, assiduamente no trabalho social. E é sobre isso também que eu quero falar um pouquinho com você. Quando a pandemia começou, nós ficamos assim, fomos, acho que como quase todos os terreiros, fomos pegos de surpresa. Nós tivemos uma gira e no dia da próxima gira, já veio o recado da espiritualidade, também vieram o recado dos órgãos competentes, que nós não podíamos aglomerar. Em comum acordo, conversamos com os filhos da casa, como eu disse, porque temos pessoas com comorbidade, pessoas que seriam desse grupo de risco, mas que a princípio era todo mundo. E nós resolvemos, então, fechar, sem ter tempo determinado, fechar o nosso terreiro, os trabalhos do terreiro. E nós recebemos uma orientação mais ou menos em abril, logo depois da festa de Ogum de 2020. Nós não fizemos a festa, só fizemos uma homenagem restrita, tomando todas as precauções com distanciamento. E o recado que veio, inclusive, foi do nosso padrinho, o seu Zé Pilintra, ao qual peço a benção, meu protetor, que ele falou, olha, vocês vão atravessar uma fase muito difícil. Isso não é algo demoníaco, desastroso, mas é algo que requer um cuidado muito grande, porque a Terra, o planeta, o mundo, vai passar por uma transmutação muito forte, vão se perder muitas pessoas aqui desse plano e vão chorar muito, muitas pessoas vão fazer sua caminhada, muitas coisas vão mudar a nível físico, profissional, enfim, é o que tem acontecido até hoje. E ele pediu, como nós nunca deixamos de assistir a vocês, agora é um momento que nós vamos trabalhar mais juntos ainda, só que vocês vão levar aquilo que nós sempre nos dedicamos a ensinar, a trazer, vocês vão levar para os meus que estão mais vulneráveis, que estão nas ruas, que estão sem teto, sem comida, sem chão. Então, vocês vão intensificar o trabalho social em nome da casa, em meu nome, em nome dessa corrente que sempre ajudou as pessoas que bateram nessa porta. Então, meus irmãos, nossos seguidores, eu, pai Renato, e a minha equipe, mãe Lúcia, mãe pequena da casa, e alguns filhos e toda uma equipe que nós também não podíamos chamar o terreiro todo porque iria ser aglomeração. Então, nós fizemos uma equipe reduzida e nessa equipe reduzida tem alguns filhos e algumas pessoas voluntários do nosso projeto. nós temos um projeto social chamado Vivencer. Unimos forças e fomos para a rua. Vocês, acho que já devem ter acompanhado, eu não sei se acompanharam, mas acredito que sim. Começamos em abril mesmo a intensificar a doar Marmitex na rua. A princípio, isso era feito no meu carro e nós íamos aí umas quatro pessoas levando mais ou menos 80, 100 Marmitex e aí eu fui intensificando, fizemos abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e nós não paramos. E de uma certa forma, isso acabou fazendo com que eu deixasse um pouquinho de lado a gravação porque nós mergulhamos de cabeça nesse trabalho social. Porque nós começamos a distribuir quentinhas, começamos a distribuir cesta básica, começamos a distribuir água, cobertor, roupa. Vocês não têm noção ou até têm noção do que foi esse ano de 2020 e o que está sendo a nível de necessidade esse ano de 2021. Então, o pai Renato com a sua equipe mergulhou de cabeça nesse trabalho e nós conseguimos no dia 11 de novembro de 2020 adquirir uma van, fizemos uma vaquinha, eu fiz uma vaquinha aí com 100 pessoas e conseguimos comprar uma vanzinha já batidinha, assim, nada nova, mas para que eu pudesse ter condição de aumentar o meu trabalho na rua. Porque se eu levava comida, não dava para levar cobertor, se eu levava comida e cobertor, não dava para levar ninguém comigo, se eu levava alguém comigo, não dava para levar água e a comida, porque o meu carro é um carro, até que é grande, mas é grande para passeio, não grande para transportar esse tipo de alimentos ou de água. Então, todo mundo achou a ideia muito louvável, eu pedi orientação para o seu Zé, o seu Zé falou para mim, vai que nós estamos contigo, e realmente, não que eu tivesse dúvida, mas em questão de dez dias, eu levantei o valor, nós conseguimos levantar o valor através da ajuda de vocês, nossos amigos, nossos irmãos, casas, amigas nossas, solidárias com o nosso trabalho, nós conseguimos levantar um montante e conseguimos comprar uma van, uma mini van, uma pequena van, que hoje viabiliza a gente levar comida, distribuir a cesta básica em algumas comunidades carentes, levar água, cobertores, roupas e a equipe junto. Então, isso aconteceu muito forte nesse ano de 2020 e tem acontecido também muito forte nesse ano de 2021. então, o Umbanda Eu Sinto sentiu a necessidade de mergulhar no social. Então, a gente respondeu ao chamado do seu Zé Pelintra, onde ele pediu para que eu cuidasse dos dele, ele falou, cuida dos meus que estão na rua. Logicamente, tomando todo o cuidado, a comida é feita aqui no nosso espaço, através de doações, através de ajuda dos filhos da casa, dos vizinhos, dos amigos de outras casas. Isso tem fluído de uma forma tão bacana que tem sido algo, tem sido a nossa vacina. Era essa palavra que eu quero dizer, que eu queria dizer. Tem sido a nossa vacina. Então, com isso, retardou um pouco a gente se encontrar, eu me encontrar com a minha equipe para a gravação. então a gente vem pedir desculpa para vocês, dizer que o Umbanda Eucinto continua, nós vamos trazer novos temas, vamos abordar alguns temas que já ficou lá atrás, mas que as pessoas ainda pedem, porque o Umbanda Eucinto foi ganhando adeptos e eu acho muito bacana isso. Então, a gente tinha que dar essa satisfação para vocês, desculpa se o vídeo está muito extenso, mas eu precisava falar para vocês que o Umbanda também mata a fome. Então, se nós hoje estamos providos de matar a fome espiritual, a gente está focado em conseguir ajudar, a diminuir a necessidade do nosso próximo. Então, já fica aqui o convite que vocês puderem, quiserem colaborar com o nosso trabalho social, projeto social Viver em Ser, projeto esse que também faz parte do Templo de Umbanda de Divino Salvador. Está aqui já toda a informação que vocês precisam. Faça parte conosco. A doação de roupas em bom estado, doação de água, alimentos, arroz, feijão, alguma mistura como linguiça, salsicha, carne moída, enfim, frango. Tudo a gente tem conseguido através de doações. Temos feito mensalmente um evento, tipo, fizemos três feijoadas beneficentes para que o dinheiro revertido dessa feijoada, a gente comprasse mantimentos, alimentos para fazer as quentinhas, marmitex, água, cobertores. Agora estamos na campanha dos cobertores também. Vai ter a informação aqui para vocês, caso vocês queiram nos ajudar. Então, esse tem sido o trabalho do Tuades, Templo de Umbanda, do Anjo Divino Salvador, tem sido o trabalho do Projeto Social Vivencer e tem sido o trabalho do Umbanda Eu Sinto e tem sido o trabalho de muitos irmãos nossos, de casas amigas que têm se solidarizado conosco para realizar esse trabalho de ajuda aos necessitados. Mas a gente vai continuar trazendo, assim, temas muito legais, vamos estar aqui dispostos logo mais, aí a gente já está preparando umas lives porque o pessoal está cobrando muito isso de mim. Eu tentei fugir, mas não vai ter jeito. A gente já participou da live de alguns irmãos, então por que não vamos fazer a nossa? Então vamos fazer a nossa, vamos trazer pessoas e vamos continuar dentro de um cuidado que é necessário. Eu estou falando com vocês sem máscara porque eu estou de uma certa forma aqui num estúdio que foi armado aqui dentro do nosso terreiro e só tem eu e a minha produção e a minha produção está de máscara. Então para melhor compreensão de vocês eu estou aqui falando sem máscara, mas temos todo o aparato aqui. Então a gente queria deixar esse vídeo para vocês e dizer que a gente acredita primeiramente em Deus, nos sagrados orixás e acreditamos que o senhor Obaluaê, o senhor Omulu, o senhor Ananamburuque, que são os orixás que trabalham com a saúde, que trabalham com o desencarne, que eles possam realmente estar sendo ativados por vocês, médiuns, simpatizantes, seja através de um copo de água e uma vela branca que se possa acender no vosso altar ou no vosso terreiro onde você faz a vossa oração, coloque lá um copo de água mineral, uma vela branca, um pratinho com pipocas estouradas, sejam elas estouradas sem nada, só colocar o milho na panela aquecida e mexer para que ele possa estourar e não queimar, vocês peguem aquela pipoca, coloquem no pratinho e se porventura ficar alguns grãos sem estourar, não dispense, ponha num outro pratinho porque ali é um axé de nanã por o quê? então ali você vai cuidar da mãe e do filho pedindo saúde pedindo que a energia de mãe nanã possa decantar toda a energia de doença possa limpar a vossa casa possa pedir que aquela pipoca ofertada ao senhor Ubaluaê que ela possa transmutar a energia da casa de vocês da vida de vocês de todos que moram ali deixa ali por sete dias pode a vela a vela a ser colocada pode ser uma vela branca de sete dias e quando terminar tudo você coloque isso tudo numa praça não deixando o resto da vela o resto da vela você jogue fora mas os grãos da pipoca e os grãos de milho que não estouraram vocês coloquem numa praça lugar que tem terra e a água despeja na terra pra fora de vossa casa pedindo a espiritualidade maior a corrente de Sobaluaê de mãe nanã que traga axé de saúde pra todos vocês ali vocês peçam pela casa peçam a descarga da casa peçam a proteção espiritual pra que vocês se não se contaminaram não se contaminem e se vier porventura se contaminar que seja de uma forma branda porque o que a gente sabe é que todos vão acabar ficando vulnerável a essa doença mas com certeza como tudo tem andado de uma certa forma positivamente nós vamos ser vacinados e vamos conseguir passar por mais essa então fica aqui esse ensinamento pra vocês não querendo passar por cima do ensinamento de nenhum papai nenhuma mamãe espiritual mas aqui vai um ensinamento pras pessoas que de repente não tem acesso façam isso na vossa casa não trará nenhum prejuízo não vai trazer egun não vai trazer nada e nem precisa incorporar porque o lugar de incorporar é no terreiro ah mas o terreiro está fechado como é que a gente faz assista o nosso próximo vídeo que lá a gente vai dar umas dicas de como a gente se portar como o médium se porta nesse momento tão intenso que nós estamos passando o meu saravá a todos espero que você tenha entendido aqui o nosso recado não leve isso por uma questão de ah em vez do pai ensinar alguma coisa tá enchendo linguiça não eu dei umas dicas aqui que é pra vocês fazerem ensinar quem precisa dá um like aí dá um joinha pra gente compartilha o nosso canal se inscreva vamos voltar com força total vamos aqui não acabou o nosso trabalho social não tá nós vamos administrar o nosso trabalho social o nosso trabalho aqui de divulgação dessa religião tão linda e maravilhosa que eu amo a bênção pra quem é de abenço o meu saravá a todos e como eu sempre digo um bando eu sinto um prazer de sempre estar aqui trazendo conhecimentos e aprendendo com vocês o meu saravá a todos gratidão e um forte abraço com muita saúde até o próximo vídeo o meu saravá 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 Obrigado.